Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do repórter NBR. O presidente Michel Temer fez uma declaração ao país agora há pouco no Palácio do Planalto. Acompanhe na íntegra. Olha, ao cumprimentá-los eu quero fazer uma declaração à imprensa brasileira e uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora, que os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos, mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu, nesta semana, seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país e sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvir, realmente, o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E, por isso, quero registrar enfaticamente, a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E, no Supremo, demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas E o Banco Central divulgou nota para informar que está monitorando o impacto das informações recentemente divulgadas pela imprensa e que vai atuar para manter a plena funcionalidade dos mercados. Esse monitoramento e atuação, diz a nota, tem foco no bom funcionamento dos mercados. O texto também destaca que a política monetária vai continuar focada nos seus objetivos tradicionais. O Tesouro Nacional divulgou também uma nota destacando que permanece monitorando os impactos decorrentes dos fatos políticos mais recentes e vai adotar as medidas necessárias para assegurar a plena funcionalidade e a adequada liquidez dos mercados. E o novo mercado mundial de energia elétrica e os desafios para a modernização do setor no Brasil, o assunto foi tema de debate no principal evento do setor elétrico do país, que reuniu empresários e autoridades no Rio de Janeiro. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, participou do encontro e falou sobre o esforço da pasta para melhorar o setor. Segundo o ministro, as usinas da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, que tiveram suas concessões vencidas, devem ser leiloadas em setembro. O governo espera arrecadar 11 bilhões de reais. O governo tem aí uma pressa por conta da necessidade de poder receber o recurso ainda esse ano. Isso já está previsto no orçamento. Vinha um diálogo, uma tentativa de entendimento do ponto de vista de como se resolveu o embrólio sem a realização do leilão que nós achávamos que era difícil. Isso de fato não aconteceu. O timing está correndo. Nós comunicamos à CEMIG. Logo depois, a justiça derrubou as decisões que tinham, tanto no STF como no STJ. E nós comunicamos, tanto ao governo do estado de Minas Gerais como à própria CEMIG, que nós estaríamos, naquela época, estartando o processo. Durante o pronunciamento, o ministro de Minas e Energia fez um balanço positivo de seu primeiro ano de gestão. De acordo com Fernando Coelho, apesar do cenário econômico desafiador, o governo está confiante de que o pior já passou e que daqui para frente o setor elétrico só tem a avançar. Eu acho que nesse primeiro ano nós conseguimos reinstitucionalizar o setor, respeitando as competências de cada agente, tentando dar a confiança e a tranquilidade de que o governo vai ser um incentivador dos investimentos, principalmente dos investimentos privados, para poder garantir a infraestrutura da expansão, da geração e da transmissão no país. E para reforçar o diálogo com o governo, um documento com propostas do Fórum das Associações do Setor Elétrico, que reúne 22 associações em cinco segmentos, foi entregue ao ministro. Os princípios que nós gostaríamos de ver nesse novo modelo estão contidos nesse documento. Um dos exemplos que eu posso te dar é o fato de nós queremos, por exemplo, uma isonomia entre o tratamento dado ao mercado livre e ao mercado cativo. O presidente do Fórum lembra que o novo modelo para o setor elétrico brasileiro foi instituído em 2004 e que muita coisa mudou nos últimos anos. Ele defendeu a modernização do setor para que possa atender o mercado. Nós temos um modelo que prevê um mecanismo de realocação de energia, que é importante para os geradores hídricos e que influi no tal do ambiente de negócio que eu falei, que eu vou investir e vou entrar no mecanismo de realocação de energia, que foi criado por uma base, uma estrutura do setor elétrico totalmente diferente da que tem hoje. Então, no passado, ele era algo de muito bom e hoje ele representa um risco para o setor. Então, ele tem que ser revisto ou substituído por um outro mecanismo. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora em nossa próxima edição. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais e continue com a gente aqui na TV NBR.